Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Hoje vamos fazer um pão de leite, muito fácil, delicioso de fazer, com 3 minutinhos ele tá no forno Então Bira, bora lá fazer esse pãozinho delicioso e você foge da farinha de trigo? Bora! Então solta a vinheta! Bora lá começar a fazer Bira? Bora! Então vamos lá, ó, pra o nosso pãozinho de leite eu vou usar, ó, 3 ovos Facinho, facinho, ó, vou quebrar aqui a gema, ó E vamos dar uma batida aqui, uma mexida, ó Gente, receita muito fácil e gostosa, hein? E rapidinho tá pronto, né? Olha, aqui eu tenho 8 colheres de leite em pó Que tá sem açúcar, se você quiser fazer aquele que tem açúcar também pode fazer, não tem problema não Mas nem precisa, né mãe? Não, não precisa, ó E a gente vai aqui, ó, dar uma boa misturada, ó Se você estiver gostando, dá joinha, like, se inscreva no canal Pra que a gente possa entender que vocês estão gostando Ativa o sininho, compartilha Chama a família, a vizinhança pra assistir esse vídeo que é maravilhoso e facinho de fazer Então, Bira, vamos voltar pra receita? Vamos! E agora a gente vai, ó, dar uma boa misturada aqui, ó Gente, em 3 minutinhos você faz o seu cafezinho da manhã, da tarde, gostoso Saudável, que é o melhor, né mãe? É, e isso que é o mais importante, né? Saudável e gostoso, né? E facilita a nossa vida, né? Verdade, aqui eu tenho uma colher de fermento químico pra bolo, ó Que eu vou colar aqui, uma colher de sopa, ó Já vamos colocar aqui tudo junto Pra ir misturando bem misturado mesmo, ó Não tem erro Misturamos bem misturado a nossa massa aqui Agora eu vou tirar essa colher aqui E vou usar essa aqui, ó E eu tenho essa forma aqui, que é de silicone Mas se você tiver aquela uma de alumínio Só dá uma untadinha nelas e usar elas que fica legal também E aí a gente vai colocando aqui, ó Não tem erro Gente, mais fácil impossível, né? Verdade, mais fácil Tudo pra facilitar a sua vida É, rapidinho você faz um pãozinho gostoso Ainda faz sucesso com a família, né Bira? Sim Ó, a gente vai colocando aqui, ó Não vou colocar, encher muito Porque ele vai crescer, ó Vou colocar aqui mais um pra vocês, ó E lembrando que nosso forno já tá ligado A 180 graus, isso mesmo, Bira Ainda bem que você lembrou Nosso forno tá a 180 graus Gente, mas isso fica bom pra comer com cafezinho Hum, você abre ele no meio E coloca um requeijão, uma manteiguinha Hum, né? Aí é aquela história, até choro Hum, que fim Ó, vou colocar aqui em todos, ó E já já tô de volta Coloquei todos os meus pãozinhos de leite aqui na forminha Olha só que lindo que ficou Agora ele vai pro forno A 180 graus Vai ficar uns 25 minutos Depende de forno pra forno E quando ele estiver pronto Aí a gente volta pra gente comer essa delícia Os nossos pãozinhos estão prontos Ficou 25 minutos no forno Mostra aí, Bira Que delícia Olha só Agora é só comer Gente do céu Passa pra cá Passa pra cá Vamos ver Hum Que delícia Que fofinho Olha, Bira Bota aqui, ó Olha que fofinho Vamos abrir outro Vamos Vamos abrir outro aqui, ó Ó Olha que bonito Muito fofinho, gente E um sabor Que não tem explicação, né, Bira Um cafezinho Nossa, Bira Não fala Aí você corta aqui no meio Põe também um requeijãozinho Até choro, olha Bom demais, gente Faça Porque é muito gostoso Pra você comer com um chazinho quente Com um caputino Com um leitinho quente E um cafezinho É Com quem você quiser tomar também Com suco, né, Bira Delicioso Fácil de fazer Espero que vocês façam Vocês vão gostar E beijo, meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.